Lugar de Médico é na Cozinha Lugar de Médico é na Cozinha, mais um capítulo para aprender a cozinhar, para aprender a cuidar da saúde através da alimentação. Quem nos ajuda nessa missão? Dr. Alberto Gonzalez, bom dia. Bom dia, Fabiola. Estou hoje aqui também com a Maia Berman, que me acompanha no projeto de alimentação saudável em Capão Bonito. Bom dia, Maia. E nós hoje vamos passar aqui uma aulinha, uma das nossas aulas que a gente oferece para a população. Bom, a gente está no período de verão, tempo quente em boa parte do Brasil, as pessoas querendo se refrescar com coisas saborosas. E hoje a gente vai aprender um pouco disso. Falando das enzimas, é isso? Pois é, falando de enzimas e aproveitando a deixa para falar de doces, porque uma das grandes fontes de enzimas que a gente tem na natureza são exatamente frutas doces. Por exemplo, o abacaxi é cheio de uma enzima chamada bromelaína. Todo mundo já, as pessoas que conhecem essa área sabem que é inclusive uma enzima com efeito anti-inflamatório. E o que a gente vai fazer hoje aqui é uma mousse de maracujá, que é a mousse de maracujá, mas ela é feita com manga. Olha, mousse de maracujá com manga. Que ela é feita com manga. Quer dizer, o veículo dessa mousse é manga com linhaça e a gente vai jogar o maracujá dentro e ela vai ficar com gosto de maracujá. Enfim, é uma sobremesa, é uma sobremesa brasileira, porque maracujá e manga, até para as populações rurais, ou seja, o que eu quero te dizer, Fabiola? O pessoal pode pegar uma manga no pé e comer aquela manga, que ela vai estar ingerindo enzimas, ela vai estar ingerindo elementos vivos da natureza. Mas a gente tem aqui, chega na cidade, você tem pudim de leite condensado, você tem o brigadeiro, você tem um monte de docinho, aquelas tentações que puxam a gente para o açúcar. E nessa receita a gente vai mostrar aqui, usando até um pouquinho de sal, não é nem açúcar que a gente usa, a gente bota um pouquinho de sal, a gente faz uma receita com azedinho do próprio maracujá e fica parecendo que tem leite condensado, parece que tem creme de leite. Estou curiosa já. E é uma mousse de maracujá perfeita, com consistência de mousse também. Antes de a gente entrar na receita diretamente, doutor Alberto Gonzalez, falar um pouquinho sobre o que são as enzimas, né? As enzimas são as moléculas mais ativas que nós temos no corpo humano. Presentes? As enzimas são, na verdade, todo mundo conhece a enzima do tubo digestivo, né? A pitialina, você tem a tripicina, a quimiotripicina. Nem todo mundo conhece, né? Pepicina, é aquelas enzimas que são as digestivas. Talvez não conheça pelo nome, mas sabe que a gente tem enzima na digestão. Então as enzimas estão no tubo digestivo, mas nós temos mais de 30 mil enzimas já descritas e que atuam em cada fase do nosso organismo. Pera, uma reação química dentro de uma célula, qualquer reação química dentro de uma célula envolve enzimas. E elas precisam ser estimuladas, é isso? A gente precisa ter um estoque enzimático. O estoque de enzimas é um estoque de moléculas altamente energéticas do nosso corpo. E esse padrão alimentar só de amido, de farinha, vai esgotando esse estoque energético de enzimas. Vai matando as nossas enzimas naturais. Vai esgotando, a gente vai reduzindo. Por exemplo, só para dar um exemplo, até para respirar, a gente precisa de enzima. Se chama anidrase carbônica. É uma enzima que transforma o CO2 e a água. Ou seja, faz uma transformação do ácido carbônico em CO2 e água. Ou seja, até para a gente eliminar o gás carbônico, a gente precisa de enzima. E quais são as frutas, verduras que são mais ricas em enzimas? Todas. Agora, um fato muito importante que tem que mencionar é que os livros de medicina e livros de nutrição dizem a seguinte informação. Enzima é uma proteína e como proteína não é digerida, ou seja, ela não é ingerida na íntegra, a enzima vai ser degradada na digestão. Mas não tem nada disso. O sistema imune intestinal é capaz de absorver enzimas na íntegra. Quer dizer, a gente pode ingerir uma fruta e nós estaremos recebendo as enzimas dessa fruta. Ou seja, há um setor todo na medicina que não foi atualizado, que ainda pensa que a enzima da fruta não é absorvida como enzima. E tem algumas pesquisas que já mostram que sim. Já mostram isso. Inclusive estão imagens de microscopia que mostram esse fato das macromoléculas passarem diretamente pelas células imunes. No período do verão que nós estamos agora, é mais importante comer essas enzimas, essas frutas? Exatamente. Como a gente precisa de enzima para tudo, a enzima também auxilia na nossa atividade. E no verão, ele requer, por causa do calor, um gasto energético maior. E requer, então, uma atividade maior. Então as enzimas se esgotam mais facilmente. A reposição está aqui. Nós vamos usar um suco. Então é isso que a gente vai aprender hoje. Inclusive com fruta desidratada. A passa de uva sempre é uma grande fonte de enzima. A manga que está aqui hoje, o maracujá, o hortelã. Depois a gente vai falar dos fitoquímicos, que é um outro leque maravilhoso. Nessa receita ainda, doutor Alberto? Não, mas a gente fala que já tem fitoquímicos aqui. O que são os fitoquímicos? São, como diz a palavra, fito de planta, químico. Elementos químicos que estão na planta e que atuam quimicamente no nosso corpo. E nesse caso, nessa receita, o quê? Aqui na linhaça temos fitoquímicos em todos eles. Na verdade, a enzima é um fitoquímico também. A enzima é um alimento funcional. A enzima faz parte da funcionalidade do alimento. Ter enzimas no alimento significa ter um alimento saudável. Bom, essa aqui é uma cozinha que é um laboratório de química, né, Maia? Você já aprendeu bastante sobre química com o doutor Alberto. Eu queria salientar da questão da linhaça, que tem muita mulher que come linhaça, porque já sabe que a linhaça tem várias propriedades. Só que elas tentam colocar, bater com água e engolir aquela gororoba, goela verde. Então, tá aí, né, uma dica, comer uma mousse de maracujá deliciosa que vai linhaça como ingrediente. É boa dica mesmo, Maia, porque as pessoas muitas vezes não sabem como comer a linhaça. Aqui, importante dizer... E outra coisa legal é a gente abrir a linhaça. Quando você pega a linhaça assim, ela tá ainda, no caso ela tá hidratada aqui. Mostra ali pra câmera, doutor Alberto. A linhaça tá hidratada, né? Ela tá bem hidratada e tá como se fosse assim um... Ela tem uma liga, né? Tá vendo que ela tem uma liga. A gente vai bater essa linhaça. Espera um pouquinho. Antes disso, vamos fazer os ingredientes do dia. É melhor falar dos ingredientes todos. Ah, esse que a gente já tinha falado. Vamos falar. Quais são os ingredientes primeiro, antes de colocar o... Vou jogar aqui, tá? Pode jogar. Bom... Vamos aos ingredientes do dia, então. Os ingredientes são, pra fazer a liga da nossa mousse, nós temos a manga e a linhaça que vão formar uma gelatina. A linhaça hidratada na água, quanto tempo antes? Ah, ela ficou aqui uns 10, 20 minutinhos. Essa aqui tá pouquinho tempo. Se ela ficar mais tempo, ela fica mais... Mais mole ainda. Mas formando uma gelatina mesmo. O que mais? Nós vamos usar o maracujá. O maracujá vai ser cortado no final. E vai ser colocado sem bater. A gente coloca o maracujá só o sumo dele, junto com o que a gente preparou o veículo. In natura. A gente joga uma pitadinha de sal, pra dar um toque lácteo. Esse é o sal do Himalaia, né? Sal do Himalaia, mas é um sal de cozinha, serve uma pitadinha só. E serve o miso também, que é o sal japonês, né? É o sal feito com soja e arroz, dá um gosto mais gostoso ainda. O que mais aqui? Um pouquinho de canela. Canela. E a passa de uva. E a passa de uva. Então, vou pegar essa manga, a Maia vai me ajudar. A Maia vai pulsar essa manga, me dá um pouquinho dessa colher, com bastante linhaça. Vamos botar a linhaça aqui. Uma, duas colheres, Maia? O que você acha? Duas colheres está ótimo. Outra coisa, uma papinha pra beber maravilhosa. Linhaça comanda. Mas lembrando, tem que abrir. Pode mandar. Tem que abrir a linhaça. Como que abre a linhaça? No liquidificador. A hélice tem que machucar a linhaça. Pode deixar girando. Agora eu vou abrir essa manga. Do mesmo jeito que eu abri outro dia, eu abro essa manga beirando a semente, com a faca. Não tem risco nenhum de fazer essa manobra. É uma manobra muito rápida. Abri a manga, a colher. Você retira toda a polpa da manga com a colher. Aliás, essa é uma manga orgânica que a Luciana, do CEA GESP, está trazendo aqui sempre para todo mundo que mora, pelo menos em São Paulo. Já temos no CEA GESP manga orgânica. CEA GESP também que entrega frutas e verduras para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Uma central de abastecimento de... Essas aqui a gente pegou na segunda estação já da manga. A manga da Luciana já estava no quintal orgânico. E o Nardi contribuiu com a gente gentilmente. Oferecendo essas manguinhas para a gente fazer a mousse. Pronto, agora eu já joguei mais duas mangas. Mais duas mangas. E com... Agora a Maia vai usar a cenoura. A gente quer usar a cenoura, né? Para você não... Morrer o risco aqui de estar estragando seu liquidificador. Então aconselhamos não estar usando a colher. Melhor a cenoura. Teve uma ouvinte, doutor Alberto, que perguntou essa semana. Essa cenoura que vocês usam, ela acaba batendo junto? Bate mais, Búquinha. Bate. Mas ela tem justamente essa característica que ela não muda o sabor. Você pode perder uma cenoura inteira que ela não muda a sua receita. Eu vou botar um pouco de passas. Uva passas. Pode bater bastante. Uma pitadinha de sal. Pitadinha de sal. E uma pitadinha também de canela. Bem pouquinho. Assim. Nós vamos jogar um pouquinho desse óleo essencial de tangerina. Bom, óleo de tangerina, umas gotinhas, umas 10 gotinhas. Agora a gente vai cortar essa... Maracujá. Esse maracujá. E nós vamos jogar o maracujá inteirinho aqui. Dá uma mexidinha nele aqui, ainda dentro da polpa, pra ele não... Hum, que cheiro bom. Pois é, o cheiro dele é muito onipresente, né? O maracujá tem um cheiro muito especial. Ele toma conta do ambiente. E por isso ele vai tomar também. O sabor do maracujá vai tomar conta dessa papa de manga que a gente fez. E a gente vai misturar só... Ó aqui, ó. Não vai bater, doutor Alberto? Não vai bater. A gente mistura só... Só mistura com a colher. É. Mistura com a colher. E aí, você mastiga a sementinha? A gente mastiga a sementinha. É o gostoso da coisa. Ele... A gente ainda... Na hora de servir... Olha aqui como ele tá ainda. Já tá a mousse, olha. Então, na hora de servir, a gente vai... Olha aqui como ele tá uma mousse. Ele já provou. Eu tenho que provar. Tá bom? Tá divino. Tá muito bom. Muito bom. Eu vou servir, então, pra gente provar, né? Põe nesse potinho. Põe aqui primeiro? Põe pequenos potinhos, não? Não, vou te dizer um potinho muito especial, olha. Ai, que graça. Olha. Olha como ele já desce do liquidificador. Você tá reparando? Ele desce do liquidificador completamente já no estado de pasta. Tá vendo aqui? Põe na manguinha também, não? Pode pôr, por que não? Um pra mim, um pra você, um pra Maia. Tá virando aqui, só. Deixa eu segurar aqui, Maia. Por favor, segura um. A Maia já segura o dela. Segura o dela. Eu vou segurar o meu. Eu, como eu sou o mais guloso aqui hoje, eu vou comer o na manguinha. A Petra não está aqui pra comer o doce hoje, né? A Petra não está aqui pra disputar comigo. E eu vou decorar ainda. Peraí, ainda tem a arte final aqui. Vamos decorar com uma folhinha de... Hortelã. De hortelã. Assim. Bom, antes de a gente degustar, doutor Alberto Gonzalez, a importância dessa sobremesa pra nossa saúde. O que que isso pode fazer bem pra criança, pra idoso, pra mulher? Lembrando, a gente não vai mudar os hábitos de todo mundo ainda, principalmente nesse verão. As pessoas no verão fazem aquela refeição com camarão, com peixe e exageram um pouquinho. Não, peraí, ainda vai um pouquinho mais de maracujá. Olha aqui, ó. Vou jogar só o último charme aí. Sabe o que que você faz? Faz aquele almoço de verão cheio de peixe que as pessoas comem, às vezes. E na sobremesa, faz uma mousse de maracujá que é o maior sucesso. Olha aqui. Bota aqui assim. Porque as enzimas que estão aqui vão auxiliar a digestão desse próprio almoço. Não vai um pingo de açúcar. Dá uma amostra aqui. Vamos botar os três juntinhos. Os três juntinhos aqui. Não foi uma gota de açúcar. Não foi uma gota de açúcar, não foi farinha, muita linhaça. Então quer dizer, pra digestão, pra redução de... Tudo. De colesterol, de gliseria. Enfim, melhora toda a saúde. Mas dentro do enfoque de enzimas, são enzimas, aumenta a nossa reserva energética de coisas que fazem o nosso corpo todo funcionar. Eu quero provar. Isso, eu ainda vou jogar esse aqui, ó. Esse aqui eu ainda vou jogar dentro dessas... Dá licença, dá licença. Ó, já tá duro, olha. Nem saída, mas ele sai. Tem que puxar com a colher, olha. Pra vocês verem, olha, como é que ele fica. Como é que tá? Vamos provar isso? Eu quero provar também. Uma bananinha com aveia um pouco. É. É por causa da linhaça, né? A linhaça dá essa liga. Gostoso. Mas ele fica com bastante sementinha, né? É. A sementinha é o grande charme dele. Pode colocar menos. Pode colocar menos. Pode. Pode. Mas muito bom, hein? Veja bem, quanto mais doce a manga e quanto mais doce o maracujá. Esse maracujá tava meio verdinho. O maracujá pode ser docinho e a manga mais docinha. Ele fica cada vez mais doce. E joga mais passa de uva. Se quiser mais doce, mais passa. Não bota açúcar, nunca nem bota mel. Então, nesse aqui, o adoçante é a passa de uva. Doutor Alberto Gonzalez, Maia, muito obrigada mais uma vez. E até a nossa próxima receita, né? Pois é. Depois desse doce, né? Vamos partir pra outras receitas. Um pouquinho, né? Semana que vem tem mais receita com o doutor Alberto Gonzalez. Lugar de médico é na cozinha. E aí